Fala galera, beleza? Estamos aqui bem rápido, ligeiro, que o carro já vai devolver para a locadora, já carro alugado. E esse aqui galera, é o Polo 1.0 aspirado manual. Muita gente me pergunta se vale a pena esse carro, eu nunca andei no 1.0 manual, o Polo é um carro um pouco mais pesado. Mas vamos ver aí, para quem sonha em ter o Polo e não tem dinheiro para ter o TSI 1.6, vamos ver se vale a pena ter esse carro na versão 1.0. Vamos dar um rolê, roda a vinheta e partiu para o vídeo. Bom galera, vamos ver como é que se comporta esse Polo 1.0 manual. Esse carro aqui galera, da última vez que eu vi ele custava R$ 50.000, não sei hoje quanto é que ele custa. Mas, para a moto velha, está vendo que eu tenho que pegar o retorno? Ó, passe. Olha aí galera, onde a moto enfia, se enfia. Agora se bater o carro e ela, quem é que vai prejudicar? Eu ou ele? Não é não? O carro amassa, ele cai e se quebra todo. Mas enfim galera, voltando aqui. Última vez que eu vi era R$ 50.000, hoje esse carro deve ser um pouquinho mais que R$ 50.000, deve ser R$ 53.000, R$ 54.000, por aí. Que carro ficou caro, né? Na verdade tudo ficou caro. E é um Polo, realmente. Para você que sempre gostou do Polo, sempre gostou de ter um Polo, um carro de engenharia alemã, com plataforma MQB. Esse já é o carro. Agora, totalmente depenado, com motor 1.0, mesmo motor do UEP MPI, 82 cavalos. Lembrando, esse carro aqui é um pouco mais pesado, gente, hoje é meu dia. Esse carro aqui é um pouco mais pesado, então vamos ver aqui, eu estou dando o pé todo na segunda aqui. Realmente galera, falta motor para o carro, assim, não vai te deixar na mão. A não ser que você enche o carro com 5 pessoas e bagagem. Se você fizer isso, você vai passar raiva, porque o carro está aqui, só eu e ele, o ar-condicionado está ligado. Mas como vocês sabem galera, ar-condicionado ligado, esse negócio é lenda, porque quando a gente pisa no acelerador, de uns 10 anos para cá, o ar-condicionado, o compressor do ar-condicionado para, quando a gente dá o pé todo até o fundo do acelerador. Então esse negócio de desligar, ligar é mais lenda. Às vezes eu desligo, só mesmo para ter a certeza, para vocês não ficarem dizendo que o ar estava ligado. Mas, assim, andando normalmente com o carro, deixa eu jogar até uma quinta marcha aqui. A gente está engarrafado, passando no vejo. Vamos para cá então, né? Rodando no dia a dia aqui, o carro de baixa, de média, rotação, é um carro confortável, suave. Agora, por exemplo, se você me perguntar o desempenho dele em relação a HB20 1.0, em relação ao Ford Ka 1.0, chega lá cantadinho de pneu, mas ele deixa bastante a desejar em desempenho para esses carros aí, galera. Afinal, tem a mesma potência que esses carros, mas é consideravelmente mais pesado, cerca de 100kg mais pesado que esses concorrentes diretos. Eu estou dando a vida aqui na terceira. Essas pesadas que eu estou dando aqui, galera, é pé no fundo, ó, pé no fundo. Ele gira bastante, passa de 6.000, inclusive, para o original, né? O nome desse carro tem corte eletrônico, não sei em quanto é o daqui. Mas, anda até bem legal. Assim, bicho, sinceramente, se esse carro que for, mesmo assim, se ainda conseguir achar o dinarco de cenário de 50.000, um carro desse, eu prefiro perder um pouco em desempenho, perder um pouco, sei lá, assim, gastar um pouco mais e perder em desempenho, e o consumo também deve ser um pouco pior, né? Que é mais pesado, do que comprar um Ka, por exemplo, do que comprar um HB20. Porque é aquela coisa, né, velho? É muito mais carro que Ka e HB20, que esse Onix Joy aí, por exemplo. Exato. É um carro muito superior. Você vê que o daqui é bem espartano, vem com um somzinho de fábrica, acondicionado manual, retrovisor manual. A única coisa que realmente me incomoda nesse carro aqui de entrada é esse retrovisor manual. O cara não sabe nem o que quer. Vai parar. Meu Deus, velho. Que foda. A viagem? Pode falar, pode falar. O meu é o Up, eu fui no concessionário, ele tá 53. O TSI. O TSI? Aquele que, acho que é o Extreme que substituiu o Cross. Sim, sim. Tá 53,900. É isso. Aí os preços tão meio... Tipo, esse carro... Já se chocam. Mais pra rodar dia a dia. Mas, por exemplo, assim, o 1.6, eu cheguei a ver o 1.6 na concessionária, tava 58, bicho. É. Não tá assim. Se for de você pagar 53 no Up e TSI. Assim, pra o cara que não liga pra desempenho. Isso. Que quer um carro razoável pro dia a dia. O Polo 1.6 MSI é um carro que é confortável, tem um desempenho agradável, bom de 0 a 10, é um 7,5. Consumo também razoável. Então, vale a pena você pegar um Polo. Se você precisa de mais espaço interno, sua família é maior e tal. O Up é um carro bem pequeno, afinal é um subcompacto. Agora, esse 1.0 aqui, eu só iria mesmo se o orçamento fosse o teto do orçamento de 50 mil. E as opções fossem só os carros populares de entrada, como o K, como o Onix, como a HB20, como até o Kwid. Um Kwid tá chegando a quase 50 mil, bicho. Um carro começou vendendo... Era 29,990 a propaganda dele, que vendeu que nem água no início. Hoje, a versão de entrada já é 34, 35. O carro ficou caro. Mas aqui, ó galera, tô de quarta marcha aqui, a 70 por hora. Eu piso, o carro só falta dizer socorro, pelo amor de Deus. Vou até botar uma quinta aqui pra vocês, ó, pra vocês verem aqui. Tô a 70 mais ou menos por hora, de quinta marcha. E vou dar pé todo aqui. Tá descida. Tá descida ainda, ó galera. O carro se arrasta mesmo, o carro praticamente não sai do lugar. Então, o motor é bom, esse motor 1.0 3 cilindros é bom, porém, sente o peso do carro. Esse motor não foi feito com um carro desse aqui. A Volkswagen botou mesmo, pra galera que quer ter um polo e não tá com a tinta pra poder pagar. Aqui, ó, terceira marcha. Deixa eu ver quanto ele gira. Quase 7.000 essa peste gira, galera. Carinho ousado, né? Quase 7.000. Agora aqui, também, você deixa girar até 7.000 e já não tá puxando quase nada, né? Só aquela gritaria. Mas é isso, galera. Eu não vou nem poder me estender muito. Eu já vou pegar aqui o primeiro retorno. Porque são agora, ó. São 17.29. O carro tem que tá na locadora 18 horas. Ou seja, a locadora, como eu já expliquei pra vocês, é pra lá, ó. No aeroporto. Daqui. Ixi, pra trocar de faixa com esse carro assim, não apertado. Barril. Cadê o motor, galera? Pra gente se confiar. Porque quando a gente tá andando de carro forte, te olha por lá e não quer nem saber. É duas marchas e não precisa de ninguém te dar passagem. Você mesmo vai sozinho. Agora o daqui, não. O daqui é o da pé todo e não tem como. O consumo desse carro, você tá fazendo quanto? Tá fazendo 7. 7 no etanol, galera. 7.2 no etanol. Lembrando que esse consumo é de estrada. Na estrada? Na estrada. Então ele é beberrão. É de beberrão. Tá lá na estrada. O pessoal viajou com esse carro. Então bebe muito. 7.2, velho. Na estrada. O que você tá mesclado ainda é um 7. Tá bom, não. Tá bom, é, galera. Esse carro bebe consideravelmente mais. Pra não dizer, muito mais do que esses 1.0 mais leve. A calibração... Ih, quebra móvel. A calibração dele deve ser também tudo que dá, né? Deve ser mesmo pra poder conseguir andar razoavelmente bem nesse carro aqui. Às vezes a gente olha assim, ah, o carro é a mesma coisa que o up MPI. Não, galera. As fabricantes normalmente botam o mesmo motor, realmente o motor mesmo. Mas mapa é diferente, relação de marcha é diferente. Um exemplo disso é o Creta lá, o 1.6, que a gente tem lá em casa. Galera, pensa que é igual ao... Ao HB20 1.6, que é o mesmo motor, mas não é. A relação de marcha do Creta é mais curta do que a do HB20 1.6. Porque o Creta já é um carro mais pesado. Então o motor 1.6, as marchas tem que ser mais curtas pra ele ter potência o tempo inteiro. Senão o carro realmente se arrastaria. E esse aqui não deve ser diferente. Mas é um bom carro, acho que é um carro legal. É isso, é um bom carro confortável. Ele tem a plataforma no polo, como você falou. Então é um polo. Andando normal é um polo, indiscutivelmente. Agora, se você precisar de desempenho, ele é fraquinho. Exato, não tem. No dia a dia também é o suficiente. É o suficiente pro dia a dia. Agora, assim, com o carro cheio, realmente deve... Deve ser perturbação isso aqui. É muito fraquinho, velho. Você pisa todo, viu? Normalmente, esse carro, quando a gente pisa de primeira, mete pressão. O carro sai distracionando, cantando pneu. Daqui nem isso. Ele só canta pneu na troca de marcha. Ó, de fato, o que me incomodou nesse carro foi só ele não ter retrovisor elétrico. E a única coisa que realmente faz falta. O UP MPI tem retrovisor elétrico. É isso. Porque retrovisor elétrico é uma mão na roda, bicho. Aqui mesmo, se eu quisesse ajustar e tal, você que teria que ficar mexendo pra mim no banco do carona. Então isso é péssimo. Agora, as outras coisas, as outras bodegas, não faz nem tanta falta. Se quiser, bota fora. Volante com comando de som, dá pra botar depois. Central multimídia, você vê que o espaço é igualzinho ao do Polo TSI, aos que já vem com central multimídia. É só tirar esse som e encaixar. O carro já vem com ar-condicionado. Vidro elétrico nas quatro portas também já vem. A direção... É isso. É a mesma coisa então dos tops. Você vê que a Volkswagen nem fez questão de tirar isso. Direção de elétrica. É maçã dentro de Black Piano. O carro é bem completão, galera, assim. Realmente só deixa... É, para a fone é tudo igual, com porta óculos, tudo igual. Acho que tudo igual mesmo, bicho. Só muda essas coisas de conforto mesmo. Comando no volante, volante em couro, retrovisor, só a bodega. Acho que tudo igual também, velho. Só muda aqui nas ações top em couro, daqui a tecido. Deve mudar o grafismo, né? O desenho do tecido. Mas, galera, impressionantemente, assim, se não fosse o consumo tão ruim, eu teria esse carro aqui. Teria. Por 50 mil, teria. Um amigo meu comprou o K dele, né? Que é o SE Plus, preço tabelado. É 50 mil do carro, 49 mil e pouco. Ele pagou 46. Mas, mesmo assim, galera, não tem comparação. Um Ford K com um Polo. Então, eu não julgo quem prefere comprar um carro desse aqui, não. E é aquela coisa, galera, que eu já falei para vocês no vídeo do Cruze. Para a galera que compra carro, pensando em ostentar para os outros, para mostrar para os outros. Você está no Polo, bicho. Quem vê de fora, você está no Polo. Esse carro aqui vem com calota, beleza. Você troca. Você chega ali, coloca uma roda. Coloca um farolzinho de lá e acabou. Ninguém sabe mais diferenciar se é o Highline, se é o de entrada. Hoje em dia está todo mundo trocando, fazendo a travecagem. Exatamente. Pronto, você falou tudo. Todo mundo travecando os carros agora. É dono de 320 para CTM3. Dono de A3, achando que está de S3. E a Vigeta também, botando o TSI, a 2.0 para o Ford Line. Exato. Aí é foda. O cara botou a TSI no 2.0 com o Ford Line. É foda. Que aquele carro é manco. Velho, que carro ruim. Eu não duvido que um carro desse aqui, velho. Que um Polo desse aqui dê calor naquele Jetta não, velho. Porque, além do motor dele ser ruim, não casa nada com nada. O câmbio não conversa com o motor. O carro é todo confuso, todo destrambelhado, velho. Definição para mim de pós-trem ruim é aquele Jetta 2.0. Eu passei uns dias rodando com ele. Está doido, velho. Não quero mais aquilo nunca na minha vida. Mas é isso, galera. Acho que eu vou encerrar o vídeo aqui para vocês. É um videozinho rápido, breve. Você vê, hein? Estou trazendo vídeo com a frequência absurda, então não estou deixando de gravar mais nada. E ele disse aqui para a gente que ele vai tentar pegar o Onix Turbo. Que eu não consegui pegar. Não consegui, não. Não quiseram me alugar. Porque ele mesmo me mandou foto do prédio dele lá. Estão no prédio dele, alugado. Da própria localiza. O Cipata é o mesmo que eu mostrei para vocês no vídeo, que era prata também. Disseram para mim que não podia alugar, que o carro não estava podendo alugar. Eu perguntei por quê. Falei, perguntei na ironia se era porque o carro pegava fogo. Disseram que eles desconheciam isso. Mas não quiseram alugar. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, polinho, 1.0 MSI. Chuva? Ah, não. O cara da frente deve ter limpado o vidro. Não pode ser o cara limpando o vidro não, porque a água caiu numa intensidade absurda, a gente passou por alguma coisa que estava caindo água ali. Eu achei que você estava limpando o vidro. Estranho. Salvador. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Explode o dedo no like aí. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.